Barra do Tarraxil Bahia, irmã Tassiana Lima participa do Metanoia Podcast da Igreja Batista Metanoia com o Pastor Fleidson Martlã. Na tarde dessa quinta-feira 2 de fevereiro de 2023, a Igreja Batista Metanoia de Barra do Tarraxil Bahia, realizou mais um quadro Metanoia Podcast com o Pastor Fleidson Martlã. A entrevistada foi a irmã Tassiana Lima da Igreja Comunidade Entre as Nações. O irmão Cauã Santos da Igreja Batista Metanoia também participou com um dos entrevistadores. Veja um resumo. Olá pessoal, meu nome é Fleidson Martlã e você está no canal da Batista Metanoia. Qual é essa relação que você faz? Qual os agradecimentos que você tem à sua família que lhe adotou? O que você vê a mão de Deus trabalhando na sua vida, nessa adoção familiar? E o que você vê também nessa adoção espiritual na família do Cristo? Eu queria que você falasse um pouco dessas duas adoções e traçasse aí as relações, as correlações e sua alegria de fazer parte dessas duas famílias. Bom, a adoção, para mim, sempre eu levei para o lado muito da gratidão, né? Eu sempre fui muito grata por ter sido adotada, né? Eu sei que não é em vão, eu entendi que eu não nasci por acaso, sabe? A adoção, para mim, foi isso. Foi eu saber que eu não nasci por acaso e que Deus já tinha escrito uma história para mim, sabe? Então, por isso que eu nunca, nunca levei em consideração essa questão para o lado mal, né? A adoção. A adoção, para mim, foi sempre algo positivo, né? Tanto que eu nunca, nunca senti nenhum remorso, eu nunca senti menor do que ninguém, né? Apesar da minha família sempre me colocar ali no ambiente familiar como igual. Então, assim, eu nunca senti nada em respeito para o lado negativo em questão da adoção. E quando a gente leva isso para o lado de Cristo, a gente também entende que a gente, ele traçou um plano para nós, né? Então, eu sempre tive essa certeza, principalmente de uns anos para cá, eu tive a certeza que Deus me escolheu. Joazeiro, Bahia. Alto índice de assassinatos assusta moradores da cidade. A cidade de Joazeiro, Bahia está vivendo dias sem paz. A cidade vive uma onda de violência desde os primeiros dias de 2023. Os 34 dias do ano têm registrado dezenas de mortes e assusta os moradores. Em janeiro foram 20 assassinatos. Neste mês de fevereiro, em apenas três dias o número de assassinatos já chama atenção. A cidade já ocupa negativamente posição de destaque entre os municípios com recorde de homicídios. Os advogados ouvidos pela Redeguin revelam que as mortes são consequência de uma guerra entre traficantes. A Redeguin também questionou autoridades da Segurança Pública da Bahia sobre o assunto, mas até o momento não obteve resposta. Um duplo homicídio foi registrado na tarde desta quinta-feira 2 de janeiro em Joazeiro, norte da Bahia. Uma das vítimas era servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade, SEDES. Rosângela Santana da Conceição foi assassinada após ser feita de escudo por um homem em fuga. O crime aconteceu no bairro Antônio Conselheiro. Ao retornar do trabalho, Rosângela foi surpreendida por um homem que estava sendo perseguido por criminosos. Na ocasião, foi feita refém e os tiros foram efetuados contra as duas vítimas, que morreram no local. Em nota, a Prefeitura Municipal de Joazeiro lamentou o falecimento da servidora e prestou solidariedade aos familiares. Ela era uma profissional gentil, eficiente, amiga e extremamente prestativa, afirmou. De acordo com informações, os autores desse crime foram presos pela Polícia Civil. O homem assassinado foi identificado como Airon Quirino dos Santos. Ele havia saído ontem da delegacia, audiência de custódia por volta das 11 horas, quando foi liberado e acabou sendo assassinado. A Redegne enviou solicitação ao Comando da Polícia Civil sobre o planejamento de ações para o combate ao elevado número de assassinatos em Joazeiro. Petrolina Pernambuco Servidores aprovam parcialmente contra propostas salariais do Executivo. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Petrolina Pernambuco, Sindicemp, realizou nesta quinta-feira 2 de fevereiro de 2023, uma Assembleia Geral para deliberar e votar as contra-propostas da campanha salarial apresentadas pelo Poder Executivo. A reunião contou com a presença dos integrantes de diversos setores educação, saúde, segurança e administração. Ao todo, foram discutidas três pautas da mesa de negociação, dentre elas o reajuste de 7,5% para as categorias elementares de nível fundamental, médio e superior e o reajuste de 6% para as categorias com leis específicas, o qual foi aprovado pelos servidores. Por último, foi votada contra a proposta do Executivo que fixa em 8% o reajuste do piso salarial do Magistério, mas essa pauta não foi acatada pela maioria. A proposta oferecida pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, SEDUCE, não foi aprovada pelo Sindicemp nem pelos servidores. De acordo com a vice-presidente do sindicato, Maria Inês Silva, o momento é de luta através das negociações para que seja conquistado o reajuste real para a categoria. A gente precisa conquistar o reajuste que foi dado pelo Ministério da Educação esse ano, no percentual de 14,95%. Para isso, vamos novamente para a mesa de negociação. Hoje à tarde vamos saber o dia e a hora desta nova etapa da mesa de negociação e, saindo de lá, já vamos convocar a categoria. Vamos decidir isso juntos, com todos os professores, assegurou. Alagoas Moradores do Jacintinho bloqueiam a Avenida Juca Sampaio em protesto contra a falta d'água. Na noite de quinta-feira 2 de fevereiro de 2023, moradores da Grota do Rafael, no bairro do Jacintinho, protestaram bloqueando os dois sentidos da Avenida Juca Sampaio, no Barro Duro, em Maceió em Alagoas, devido à constante falta de água na comunidade. A população reivindicava contato com a BRK, que é a empresa responsável pela prestação de serviço em Maceió. A gente quer a BRK para resolver alguma coisa, senão a gente não vai parar. Falta água há dias, meses, pedimos em um canto, pedimos em outro. A BRK já veio, mas não resolveu nada, reclamou uma moradora que não quis se identificar. O gerenciamento de crise da Polícia Militar esteve no local e conseguiu resolver o impasse. Segundo o Major França, o problema da água era por conta de uma bomba que não tinha força para fazer a distribuição na Grota, mas acertou que a via fosse liberada, mediante a presença da BRK para fazer o reparo. Os moradores disseram que fechariam a via novamente caso o conserto não fosse feito ainda na noite desta quinta-feira. O Major França informou que não houve protesto hoje pela manhã. O Jornal de Alagoas procurou a assessoria da BRK para confirmar se a empresa atuou no local, mas não obtivemos resposta até a publicação da reportagem. Estagiária sob supervisão Ceará Suspeita de jogar óleo quente em vizinho é presa em Baixo. Uma mulher de 45 anos de idade, investigada por lesão corporal dolosa após ter jogado uma quantidade de óleo quente no vizinho, foi capturada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, PC Comissão Europeia, em Baixo, a 422 quilômetros de Fortaleza. O crime ocorreu em novembro do ano passado, já a prisão da suspeita foi efetuada nesta quinta-feira, 2 de fevereiro. De acordo com investigações da Delegacia Municipal de Ipalmirim, a vítima, um homem de 47 anos, estava sentada em uma calçada no bairro centro quando a mulher jogou óleo quente em suas costas. Ele foi socorrido com queimaduras e segue em tratamento em uma unidade hospitalar. Os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor da mulher, que se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue em investigações para concluir a motivação do crime. Maranhão, 6. Dialoga sobre qualificação das ações do programa Saúde na Escola. Com o objetivo de fortalecer as estratégias de integração entre a saúde e a educação no Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde, SES, realizou, nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, no Auditório do Palácio Henrique de La Roque, o Seminário de Qualificações das Ações do Programa Saúde na Escola. O evento reuniu coordenadores do Programa Saúde na Escola que atuam nos 217 municípios para dialogar sobre temas, como a prevenção da obesidade infantil no contexto escolar, desafios da vacinação de crianças e adolescentes e sexualidade e prevenção no contexto escolar. Este é o primeiro ano após um período difícil que foi o da pandemia de COVID-19, quando muitos serviços precisaram ser suspensos, inclusive as ações de educação em saúde nas escolas. Diante dessa retomada de forma plena, o seminário surge como uma oportunidade de fortalecer temas como vacinação, saúde mental e nutrição, a fim de impactar positivamente a vida dos estudantes e das pessoas que convivem com eles, afirmou o Superintendente de Atenção Primária da SES, William Vieira. Presente no evento, a chefe do escritório da Unicef no Estado, Ofélia Silva, destacou o engajamento do Maranhão na integração de políticas públicas. Durante a pandemia, nós percebemos que alguns indicadores tiveram queda, o principal deles é a cobertura vacinal. Portanto, ao olhar para a combinação de todos esses temas e procurar a integração das políticas, a gente consegue apoiar municípios para que as respostas possam ser implementadas a nível de comunidade, tais como busca ativa vacinal como ferramenta de prevenção ao surgimento de doenças, observou a representante da Unicef. Para a chefe do Departamento de Saúde da Família da SES, Patrícia Pinheiro, Saúde e Educação contribuem para a construção de uma nova sociedade. Quando uma escola realiza o seu planejamento educacional, é necessário que as ações em saúde façam parte desse currículo. E é esse o sentimento que queremos levar para os municípios que é um da cooperação, destacou. O Programa Saúde na Escola, PSE, é uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação que tem a finalidade de contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino da educação básica, por meio da articulação entre os profissionais de saúde da atenção primária. Nos ciclos de 2021 e 2022, os temas em torno da vacinação e saúde bucal foram predominantes, mostrando a importância do programa como ferramenta de educação em saúde à luz da realidade de cada município. O importante nesse contexto todo é perceber que esses dois expoentes precisam andar juntos e que o objetivo principal é o educando no seu processo de formação, disse o coordenador do PSE, Jade Wilson Neto. Paraíba, Ricardo Barbosa é anunciado como novo presidente da Companhia Docas da Paraíba. O ex-deputado estadual e suplente de deputado federal Ricardo Barbosa, PSB, foi anunciado, nesta quinta-feira 2 de fevereiro de 2023, pelo governador João Azevedo, PSB, como novo presidente da Companhia Docas da Paraíba, que administra o porto de Cabedelo. De acordo com a assessoria do governador, o ato de nomeação seria publicado no Diário Oficial do Estado, DOE, desta sexta-feira 3, o que ainda não aconteceu. Gilmar Atemóteo, que ocupava o cargo, será designada para outra função no governo do Estado, em anúncio que deve ocorrer nos próximos dias. Ricardo Barbosa assume o comando da Companhia Docas em um momento importante da história do porto de Cabedelo, que recebe investimentos superiores a 95 milhões, todos recursos próprios do Estado, para as obras de dragagem. Os serviços irão aprofundar o canal de acesso, que passará de 9 a 14 m a 11 metros de profundidade. Isso vai permitir o recebimento de navios de até 55 mil toneladas, aumentando a geração de emprego e o fomento da economia paraibana. Ricardo Barbosa foi deputado estadual por quatro mandatos e secretário estadual por 11 vezes. Dentre os inúmeros cargos que ocupou, destaca-se a secretaria estadual do PAC, coordenadoria do Ministério da Integração Nacional, superintendente da SUPLAN, e duas vezes secretário estadual de Comunicação. Piauí, cadela amarrada em telhado de casa é resgatada e homem é preso em Teresina. Na tarde desta quinta-feira 2 de fevereiro de 2023, um homem foi preso em flagrante após amarrar uma cadela no telhado de uma residência, no bairro Lourival Parente, zona sul de Teresina no Piauí. O maltrato foi registrado por um vizinho, que filmou e denunciou o caso. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Dicma, e o Batalhão da Polícia Militar do Piauí foram até o local e resgataram a cachorra. No vídeo, que viralizou na internet, é possível ver a cadela amarrada com uma corta, impossibilitando que ela sente ou deite, por exemplo. Além disso, no local não há água e comida. A cachorrinha foi resgatada e está sob responsabilidade de parentes do tutor, onde ficará durante o andamento do inquérito. Sergipe, ação conjunta prende homem após atropelamento de frentista em Lagarto. Na tarde da quarta-feira, 1º de fevereiro, no município de Simão Dias, uma ação conjunta entre as Polícia Civil e Militar prendeu em flagrante um homem, momentos após ele atropelar o frentista de um posto de gasolina, em Lagarto em Sergipe. Segundo a polícia, depois de uma breve discussão por motivo fútil, um condutor que estava abastecendo seu veículo em um posto de gasolina na cidade de Lagarto cometeu uma tentativa de homicídio contra um frentista do estabelecimento, usando o próprio carro. As imagens das câmeras de segurança flagraram toda a ação e mostram claramente o momento em que o homem acelera o carro na direção de três pessoas que estavam no local, porém apenas uma foi atingida. A vítima foi arremessada ao chão, em seguida o veículo passa por cima das duas pernas dela. Foi necessário o acionamento do serviço de atendimento móvel de urgência, Samo, para prestar socorro ao homem, visto que ele estava sem sentir os movimentos das pernas. Imediatamente, os policiais civis iniciaram as investigações e conseguiram identificar que o veículo tinha tomado a direção da cidade de Simão Dias. Com base nessa informação, foi solicitado apoio à polícia militar de Simão Dias, para que fosse feito um bloqueio no intuito de interceptar o veículo. Minutos após o crime, o autor foi preso no município simão de Ense. Após a detenção, o suspeito foi recambiado a lagarto e conduzido à delegacia local, para a lavratura da prisão em flagrante.